Toda essa carne descartada no aterro sanitário foi apreendida em açougues, frigoríficos e supermercados. Duas pessoas acabaram presas. Uma delas fabricava linguiças de forma clandestina, sem nenhuma condição de higiene, e ainda falsificava o selo de qualidade da agrodefesa. Vários desses alimentos não inspecionados que chegam aos açougues são frutos de furtos e roubos a gado em fazenda. Sem contar que é comum também que aquelas carnes, aqueles animais que estão doentes e não podem ser abatidos no frigorífico por essa circunstância, geralmente são submetidos ao abate clandestino e remetidos ao açougue. Além do Ministério Público, a fiscalização aconteceu em parceria com a Vigilância Sanitária, Agrodefesa e com o PROCON, que apreendeu 1.920 itens vencidos, como mostram essas imagens, de produtos em locais sujos, oferecendo grande risco de contaminação. Carnes que já estavam embaladas com etiqueta, mas com prazo de vencimento, já estavam vencidas essas carnes para serem consumidas. A operação contra a carne clandestina, esse ano, já passou por mais de 10 cidades. Teve um total de 7 presos e quase 22 toneladas de carne apreendida. De 2015 até agora, são 50 toneladas, o suficiente para alimentar mais de 200 mil pessoas que poderiam ter sido contaminadas com doenças graves. Nós temos salmonelas, nós temos tuberculose, nós temos várias doenças vinculadas por alimentos que podem prejudicar o ser humano. O Ministério Público conta com a ajuda da população para que denuncie produtos sem procedência, abates e fábricas clandestinas. Para denunciar o Ministério Público, isso pode ser feito pelo telefone número 127 ou ainda pelo site do Ministério Público, no link específico para a ouvidoria. Todas essas denúncias serão registradas e verificadas. Deus. Pós.